Então se tornaram novamente cruéis, violentos, idólatras, do mesmo jeito e até pior. E como eles deixaram de seguir a Deus, os demônios vieram sobre eles e ficaram pior do que eram ainda. Então estava uma situação terrível e Deus resolve destruí-los. E para destruí-los, Deus usa a Babilônia, usa ali os persas, usa ali os medos. E uma reunião ali, uma reunião de inimigos, acabam fazendo com que Nínive seja destruída. Provavelmente eles represaram as águas que iam para Nínive e depois soltaram essas águas de uma vez só. E elas então bateram contra as muralhas de Nínive e derrubaram os muros. E eles então entraram e possuíram a cidade, derrotaram os seus inimigos, mataram, botaram fogo, queimaram a Nínive e destruíram totalmente a cidade de Nínive. Vamos ver então a nossa verdade prática, que diz assim. No tempo estabelecido por Deus, cada nação e cada indivíduo em particular passará pelo crivo da justiça divina. Então esse livro de Naum, ele revela para nós que existe um juízo de Deus contra o pecado. E como nós já estamos estudando em outros livros, nós estudamos sobre o juízo de Deus contra o pecado de Israel do Norte, Israel do Sul. Ali Israel do Norte representado por Samaria, Israel do Sul, que é a parte de Judá, representado por Jerusalém. Então veja bem que os juízos de Deus vieram sobre eles por causa da sua idolatria, da opressão aos pobres, pela sua rebeldia contra Deus. Aí, agora, você está falando de Nínive. Nínive representa os povos gentios, que não são os judeus. Então representa as outras nações, que também o juízo de Deus vem sobre eles. dizendo que Deus é justo e que Ele aplica o seu juízo sobre o pecado. Então ninguém fica impune diante de Deus. E é evidente que isso é individual. A gente fala nação, mas é representando os povos. Porque o juízo de Deus sobre o pecado é individual. A alma que pecar, esta morrerá. Então é individual. Cada um comparecerá diante de Deus e prestará contas. É isso que diz a Palavra de Deus. Vamos ver a leitura bíblica, que é usada como base para a nossa lição. Naum, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. E do versículo 9 ao versículo 14. Vamos ver. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque, ainda que eles se entrelassem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti sai um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa de teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vivo. Então aqui Deus fala sobre Nínive e sobre Israel. Ele fala sobre Nínive que invadiu Israel, que ficou alegre pela destruição de todo Israel. invadiu principalmente a parte norte de Israel ali, dominou, levou os cativos. E agora planejava destruir a parte sul também. Então, Deus diz para Israel, eu vou livrar vocês. Principalmente a parte juda, ele está dizendo, eu vou livrar vocês. Eu vou destruir o inimigo que ia atacar vocês. Vamos ver então a nossa lição como está na revista. Vamos ver aí um resumo. Nesta lição nós temos aí as seguintes partes. Primeira, o livro de Naum. Segunda parte, tolerância e vindicação. Terceira parte, o castigo dos inimigos. Vamos ver então aí a nossa introdução, que diz o seguinte. Quando Naum anunciou seu oráculo contra Nínive, já fazia um século e meio que Deus havia dispensado a sua misericórdia à grande, poderosa e perversa cidade. No tempo de Jonas, o Senhor compadeceria-se dos ninivitas, poupando-os de iminente destruição. Infelizmente, o tempo passou e eles vieram a se esquecer do perdão divino, voltando a pecar contra Deus. Por isso, o profeta Naum proclama a ruína inevitável de Nínive. Agora, o juízo divino é irreversível. Então, agora, 150 anos depois que Deus havia decidido destruir Nínive e enviou o profeta Jonas para lá, e eles, então, tomaram a atitude de se humilhar perante Deus, pedindo misericórdia a Deus, e então Deus poupou a cidade, poupou o povo da destruição. Agora, 150 anos depois, agora, no livro de Naum, nós vamos ver que Deus não envia mais o profeta a Nínive, porque os seus habitantes deveriam saber do passado, deveriam ter aprendido com seus pais que eles seriam todos destruídos e Deus teve misericórdia deles. Então, eles deveriam estar vivendo em santo temor a Deus, sabendo que Deus destruiria se eles continuassem no pecado. Mas o que aconteceu? Eles se tornaram piores ainda do que os seus pais, quando eles estavam no pecado. Então, Deus agora não envia mais o profeta a sua longa-animidade quanto a Nínive chegou ao fim, e ele então envia a destruição. Não tem mais jeito, o juízo tinha que ser exercido, porque eles não temiam a Deus. E o espaço foi muito pequeno, 150 anos, já era o quê? Uma geração, mas a metade de uma outra geração. Não poderia estar daquele jeito. A nação de Nínive deveriam ter continuado no processo de temor ao Senhor. Nós vamos ver aí a parte 1, o livro de Naum. Tópico 1, contexto histórico. E nós temos na letra A, origem de profeta. Na letra B, nós temos período aceitável. Na letra C, Nínive. Depois nós estaremos vendo no tópico 2, estrutura. E no tópico 3, mensagem. Então, no tópico 1, contexto histórico. Naum, a semelhança de outros profetas menores, não possui biografia. Ele apresenta-se apenas como o eu-posita. Então, não está registrado no livro de Naum, filho de quem ele era. Não existe aí nenhum nome de rei que governava durante o período que ele profetizou. Não existe aí quase que pista nenhuma para se descobrir em que época ele escreveu. Mas como ele fala da destruição de Nínive, já se pode chegar. Então, a data aproximada de quando é que ele profetizou. E como ele se diz Eucosita, então, se imagina aí que ele é de uma cidade chamada Eucos ou de outra cidade ali na Galiléia, que é Cafarnaum. Ainda não se chegou a ter certeza de onde é que ele nasceu. Então, o reinado do qual profetizou não é mencionado. As escassas informações de que dispomos ainda não são conclusivas. As opiniões dos eruditos são divergentes. Elas variam entre o assédio de Jerusalém em 701 a.C., por Sennacherib, o rei da Síria, até as reformas religiosas protagonizadas por Josias, rei de Judá, em 6621 a.C. Então, como ele não profetiza contra Israel, nem Judá, então se imagina que foi na época em que o rei Josias governou, que ele combateu a idolatria. E como esse profeta deveria ter falado alguma coisa contra a idolatria de Israel, alguma coisa e não falou, se imagina, então, que ele profetizou nessa época aí. Então, no ano 621, aproximadamente, a.C., quando Josias governava sobre Judá. Letra A aí, origem do profeta. Alguns estudiosos acreditam que Eucosita refere-se a uma cidade da Assíria, situada a 38 quilômetros de Nínive, em Al-Kush, ao norte do atual Mossul, Iraque. Tal informação é a menos provável, visto que, desde a antiguidade, a cidade de Cafarnaum, na Galiléia, casa de Jesus, cujo nome significa Aldeia de Naum, é apontada como local do nascimento do profeta. Então, provavelmente, surgiu essa ideia dele ter nascido na Assíria por parte, então, dos assírios, ou dos árabes, querendo trazer um turismo para a região. Mas, pareceu uma coisa absurda, já que o profeta foi enviado por Deus, e, pelo que tudo indica aqui, ele falando ali da região principal ali, de Cafarnaum, da Galiléia, ele fala de coisas que aconteceram ali. Então, se imagina que ele era um galileu. Assim, a maioria dos eruditos, dos entendidos na palavra de Deus hoje, acredito, é, então, Cafarnaum, cidade de Naum. Período aceitável. Em 612 a.C., a cidade de Nínive foi destruída. A profecia menciona também o desmoronamento de Noamon, como fato comprovado historicamente. O rei Assírio, a Suba de Pau, destruiu a cidade egípcia de Noamon em 663 a.C. De acordo com essas informações, podemos considerar 663 a 612 a.C. como um período histórico significativo para situarmos o ministério profético de Naum. Então, veja bem, se ele fala sobre a destruição dessa cidade, Noamon, que foi destruída em 663, então, ele estava por dentro desses fatos. Ele conhecia essa história ou, pelo menos, ele pôde ouvir de alguém ou ele vivia nessa época. Então, podemos considerar aí 663. Pode ser aí o ano que ele nasceu ou o ano que ele começou a profetizar. E, como ele fala da destruição de Nínive, que a cidade foi destruída em 612 a.C. Então, esse espaço de tempo de 663 até 612 é um período que pode se considerar como um período que Naum viveu, profetizou. e aí a